Questão 9. A questão 9, eu acredito que a maior dificuldade seja interpretar o que a questão está pedindo. Então, observa. A partir de uma cartolina medindo 14 por 22, vamos construir uma caixa sem tampa, como segue. Aqui, recortamos quadrados de lado x em cada um dos vértices da cartolina e dobramos as abas. Determine a expressão e o domínio da função v de x, que fornece o volume da caixa em função de x. Beleza. Desenhei aqui um retângulo. Vou usar aqui como medida. Como esse é o menor. Eu vou dizer que esse tamanho aqui é 14. A segunda medida, já que é a maior, eu vou dizer que é 22. 22. Tá. Como que ele vai construir essa caixa? Ele explicou aqui. Ele vai pegar e vai montar um quadrado em cada um dos vértices. Por exemplo, vou dar um espaço aqui. Um quadrado aqui. E todos os quadrados têm o mesmo tamanho. Outro quadrado aqui. Eu não sei se ficou bem quadrado. Nossa. Outro aqui. E outro aqui. Beleza. Depois de montar esses quadrados, ele recorta esses quadrados aqui. Depois de recortar, ele dobra nesses pontos aqui que eu vou pontilhar. Por último, quando ele dobrar nesses pontos pontilhados, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai para cima. Essa parte vai para cima. Essa parte vai para cima. Essa parte vai para cima. E a visão mais ou menos do que a gente vai ter vai ser uma coisa parecida com isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar isso rápido. Uma coisa próxima disso aqui. Ele falou que era uma caixa sem tampa, né? Ou seja, esse fundo aqui, eu vou pontilhar aqui para a gente enxergar dentro da caixa. Esse fundo aqui, que eu vou chamar de A, ele corresponde ao fundo da caixa. Essa parte aqui. O fundo da caixa. Essa parte aqui, eu vou chamar de B, é essa parte aqui. Por quê? A gente pegou ela e dobrou para cima. Essa aqui, que eu vou chamar de C, corresponde a essa parte aqui. De trás. Entendeu? E assim por diante. Aqui, por exemplo, se eu chamar A, B, C, se eu botasse um D aqui, essa parte aqui seria correspondente a essa parte frontal aqui. E o E aqui, seria correspondente a essa lateral. Beleza? Então, a primeira coisa que a... Como ele falou que os lados do quadrado que ele está cortando é X, então, esse tamanho aqui é X. Esse tamanho também é X, porque ele é um quadrado. X, 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 X. E aqui, X. Observe que, por exemplo, o retângulo B, ele tem duas medidas, e uma delas é X. Essa medida aqui é X, e essa medida aqui é X. E repare que essas duas medidas se encontram aqui. O D é essa parte frontal aqui, e uma das medidas dela é essa aqui, que corresponde a X. Então, o primeiro detalhe que a gente observa é que a altura da caixa que a gente escolheu vai ser X. Por quê? Porque ele corresponde a esses tamanhos aqui, que vão ficar em pé na nossa caixa. São esses tamanhos que ficam em pé aqui. Então, a altura da nossa caixa vai ser X. Segundo fato que é interessante observar é que a cartolina inteira media 22. Se você observar a medida disso aqui, mais essa medida toda aqui, mais a medida disso, tem que dar 22. Então, vou chamar isso aqui de, sei lá, A minúsculo. Ó, X mais A mais X tem que corresponder a 22. Então, vou escrever aqui no cantinho. X mais A mais X é igual a 22. Beleza? Então, o nosso A quer o tamanho disso aqui, que na nossa caixa corresponde a esse tamanho daqui até aqui. Ele vai ser igual, isolando aqui, 22 menos 2X. E a gente pode fazer uma coisa bem semelhante com essa outra medida aqui, que eu vou chamar de B, que na nossa caixa corresponde a essa medida aqui, que vai ser o B. repare que X mais B mais X tem que corresponder a 14. Fazendo aqui do lado, X mais B mais X tem que ser igual a 14. Isolando o B, a gente acha que B é 14 menos 2X. E aí, eu posso escrever aqui na nossa caixa que o B é 14 menos 2X. Para a gente determinar o volume da nossa caixa, agora ficou fácil, que o volume é essa medida, vezes essa, vezes essa. É altura, vezes largura, vezes comprimento. Então, escrevendo aqui, o volume, o volume de X tem que ser igual a altura, nesse caso é X, vezes a largura, que é o A, que é 22 menos 2X, vezes o comprimento, que nesse caso aqui é 14 menos 2X. Observe que dá para colocar o 2 em evidência nesses dois aqui. E aí, colocando 2 em evidência aqui, 2 em evidência aqui, 2 vezes 2 dá 4, a gente consegue escrever assim, 4X vezes 11 menos X, vezes 7 menos X. Outra coisa que... Beleza. Você pode deixar das duas formas, eu prefiro colocar em evidência que fica um tanto mais bonito. Uma das coisas que é importante lembrar é que o X é uma medida. Como o X é uma medida, o X obrigatoriamente tem que ser um número maior do que zero. Não existe medidas iguais a zero e nem medidas negativas. E o segundo ponto é que tanto A, tanto B são medidas. Como A e B são medidas, a gente tem a condição que esses valores têm que ser maiores do que zero. Então, fazendo A maior do que zero. Vou fazer aqui. Observação. O A tem que ser maior do que zero. E o nosso A é 22 menos 2X. Tem que ser maior do que zero. Passando 2X para o outro lado, 22, 2X, dividindo por 2, o X tem que ser menor do que 11. Essa condição tem que ser satisfeita. Porque se o X for um número maior do que 11, a gente vai ter que o A vai ser um número negativo. Por exemplo, teste colocar 12 aqui. Se você colocar 12 aqui, o A vai dar um número negativo e não tem sentido. Não tem sentido o A ser um número negativo. Tá? O B, ele também é uma medida da caixa. Ele tem que ser maior do que zero também. Então, 14 menos 2X tem que ser maior do que zero. Passando para o outro lado, 14, 2X, dividindo por 2. Tá. Para o B ser maior do que zero, o X tem que ser menor do que 7. Tá. Então, essas três condições têm que ser feitas, têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. O X, ele tem que ser maior do que zero, ele tem que ser menor do que 11 e tem que ser menor do que 7. Para satisfazer as três condições, o que a gente tem? O X, ele tem que ser um valor maior do que zero e menor do que 7. porque quando ele é maior do que zero e menor do que 7, ele satisfaz essa condição, porque se ele é menor do que 7, ele é menor do que 11. Ele satisfaz essa condição, porque se ele é menor do que 7, ele é menor do que 7. E satisfaz essa condição. Então, a gente pode falar do volume sem problema nenhum desde que o X esteja nessa faixa. Ou seja, esse é o domínio da função. repare que o domínio aqui foi gerado por causa de um problema, um problema de uma caixa. Só tem sentido a gente falar dessa caixa e falar do volume dessa caixa se o X estiver nesse intervalo. Se o X não estiver nesse intervalo, não faz sentido a gente falar desse volume, porque a caixa vai ter lado negativo ou lado zero, então, não tem sentido. Então, você pode escrever aqui de várias formas. A gente viu como escreve o domínio. Aqui eu vou escrever X pertence a zero até 7. Lembrando que eu poderia usar o colchete aberto, domínio, isso tudo. Beleza? E o volume está aqui. Volume está aqui, domínio está aqui. E o volume está aqui.